Um irmão muito querido, um amigo, uma pessoa, uma mensura de um bom tempo de escrever, que eu conheci há pouco tempo na casa dela, nós temos uma afinidade muito grande, vamos cantar uma canção que a gente tem que cantar aqui juntos, aqui de gravar, um secretário, um fio chamado meu querido amigo, o Robson Bebeiro. A gente vai cantar uma música, nós cantamos bastante aqui, é uma turma de pomerga atual. É a janela do coração. A gente vai cantar uma música, nós cantamos bastante aqui, é uma turma de pomerga atual. A gente vai cantar uma música, nós cantamos bastante aqui, é uma turma de pomerga atual. Te mostra que o amor não está perdido, é um sonho simples para ser vivido. A gente vai cantar uma música, nós cantamos bastante, é uma turma de pomerga atual. A gente vai cantar uma música, nós cantamos bastante, é uma turma de pomerga atual. Assim também, te lembro, te mostra como o amor não está perdido. É um sonho simples para ser vivido. A gente vai cantar uma música, nós cantamos bastante, é uma turma de pomerga atual. A gente vai cantar uma música, nós cantamos bastante, é uma turma de pomerga atual. A gente vai cantar uma música, nós cantamos bastante, é uma turma de pomerga atual. A gente vai cantar uma música, nós cantamos bastante, é uma turma de pomerga atual. A gente vai cantar uma música, nós cantamos bastante, é uma turma de pomerga atual. Obrigada.